O Terras Norte foi fundado no dia 15 de fevereiro de 1985. Este é o nosso 34º aniversário. O maior objetivo é manter a cultura do folclore viva. Às vezes torna-se difícil porque tudo tem as suas épocas. Às vezes temos muitos pares e muitos dançarinos, vou dizer, e depois há outras vezes que só temos 3 ou 4 pares de dançarinos. Mas para agora o Terras Norte está com muitos dançarinos, então é bom ver que ainda há jovens que estão ainda a querer saber o que é o folclore, o que é ser um pouco português. Os nossos desafios é tentar-nos, no princípio, tentar-nos manter a nossa cultura viva, levar o folclore a diversos pontos do país. Fazemos isto em prol dos nossos jovens. Nós queremos que os nossos jovens estejam integrados. A nossa comunidade, nas nossas tradições, tentámos mostrar a eles o que era o folclore, nos tempos antigos, as romarias de folclore. E é isso que nós tentámos passar aos mais novos. Tentar manter a nossa cultura viva. A nossa cultura portuguesa é uma cultura que a gente está a tentar aguardar para mais tempo, para crianças juntarem a gente. Nós temos de crescer a cultura portuguesa do Rencho, porque alguma vez vai morrer e nós não vamos ter a dança mais. Just being in this outfit makes me, like, encorçant. Vamos a muitos lados, vamos a diferentes cidades. Às vezes há festivais também sul-africanos onde a gente participamos. Não é só nas festas portuguesas que os grupos folclóricos são convidados. Também fazemos parte do Heritage Day aqui na África do Sul. Então aí depois já é uma coisa maior onde muitas das nacionalidades participam nos Heritage Days. Às vezes precisamos é que, às vezes os pais portugueses, que também gostassem de trazer os filhos para participar no folclore. Agora, com mais gerações a ser nascidas fora de Portugal, começam-se a perder um bocadinho daquela, pronto, de ser português e torna-se difícil. Mas se eu agora olho para como o Terras do Norte está e para os jovens que estão a entrar, eu acho que ainda há muitas gerações nascidas cá que ainda estão à procura de o que é ser português. Porque eu sei que não é só dançar folclore, como é a gastronomia. Há muita coisa que faz-nos portugueses. Quando eu comecei a dançar, eu posso dizer que foi em 88, havia uns 22 a 23 grupos folclóricos e ao longo do tempo tem-se desaparecido. Agora, atualmente, somos 6 na área do Rao Tem. Nós queríamos criar uma casa portuguesa que oferecesse aos nossos jovens para que eles viessem, se sentissem bem, trouxessem os filhos, porque assim, como vai, não está bem. Agora já somos uma comunidade pequena. Nós precisamos de uma casa ou duas maiores, grandes, que tenham condições para os nossos jovens. Os nossos jovens não só, e os nossos velhinhos, neste caso. A África do Sul é grande. As distâncias são longas. Então, para ter só um clube num sítio central, eu acho que torna-se um pouco difícil. É a ideia? A ideia é essa? Para ver se os portugueses juntavam-se todos para fazer um clube? Eu acho que o Forte Corre aqui está um pouco esquecido. Tenho falado com alguns colegas na OPA e eles dizem que têm apoios daqui, apoios de câmaras, apoios do governo, apoios de todo lado. E nós não. Nós aqui estamos limitados só aos poucos apoios que nós temos daqui, locais. Eu acho que como estamos assim muitos quilómetros longe de Portugal, às vezes estamos um pouco esquecidos. Aqui eu posso dizer que o consulado tem ajudado. Parece que há mais apoios para quem está na Europa, que está mais perto de Portugal, do que propriamente para quem está aqui na África do Sul. E aí